Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de redes locais, estamos estudando hardware de rede. Na aula de hoje, falaremos sobre Hub. Vamos testar o som e em seguida começar. HUB, utilizado basicamente para interligar os computadores, os hosts, em uma rede local por meio de cabos de pares trançados, também chamados de cabos UTP, que conectam as placas de rede dos computadores a essas portas do Hub. Funciona como um barramento, compartilhado por todos os computadores ligados a ele, em que os dados enviados por um computador são recebidos por todos simultaneamente por meio do barramento. O controle de transmissão no meio físico, barramento ou Hub, é feito pelo protocolo de enlace, que é o da camada 2 do modelo OZI, situado nas placas de rede dos computadores e que controla a transmissão dos dados entre elas. No início do surgimento das redes locais, o barramento era, no aspecto físico, realmente um barramento, composto por um cabo coaxial ao longo do qual os computadores eram ligados. Posteriormente, essa arquitetura física, em forma de barramento, foi substituída pela arquitetura física em forma de estrela, dos equipamentos diretamente conectados ao Hub. Apesar de todos os cabos UTPs serem ligados fisicamente aos Hubs, no formato estrela, ligação todos eles a um ponto central, o Hub continua trabalhando como um barramento lógico. Os dados enviados por um computador são repetidos a todas as outras portas do Hub, de modo que um dado transmitido por um computador é recebido por todos, como ocorria com o cabo coaxial. Em ambos os casos, tanto com o cabo coaxial quanto com o Hub, o protocolo de comunicação da camada física e de enlace é o Ethernet CSMA CD, do inglês Carry Sense Multiply Axis with Collision Detection. É um protocolo de telecomunicações que organiza a forma como os dispositivos de rede compartilham o canal utilizando a tecnologia Ethernet. O protocolo da camada de enlace, ou enlace de rede, ou data link, é responsável pelo controle da transmissão dos dados no meio físico. Nesse caso, o protocolo que controla a transmissão dos dados no meio físico, os cabos e os Hubs, das redes locais Ethernet. O Hub funciona da seguinte forma, o protocolo CSMA CD fica armazenado na placa de rede. Quando o equipamento deseja transmitir, envia os dados para a placa de rede, o qual verifica se o meio está sendo utilizado ou não. Se o meio de transmissão, tanto o Hub quando o cabo coaxial não estiver em uso, envia os dados. Se o meio estiver em uso, ele espera que seja liberado, e então envia os dados. Se dois dispositivos transmitem ao mesmo tempo, há colisão dos dois frames. Nesse caso, as placas de rede detectam a colisão dos sinais. Esperam um tempo aleatório e tentam enviar o frame novamente. Vê-se que o protocolo de enlace, CSMA CD, pode se tornar ineficiente em barramentos com alto tráfego, e muitos dispositivos em razão da maior possibilidade de colisão no Hub. Observa-se também que o protocolo CSMA CD em uma rede Ethernet faz o encaminhamento dos dados utilizando o endereço físico das placas de rede, que é o endereço MAC. Suas velocidades podem variar de 10, 10 barra 100, 100 ou 1000 megabits por segundo, e a maioria dos modelos possibilita a interligação dos equipamentos sob duas formas básicas, o empilhamento e o cascateamento. O empilhamento, Stake Cable, consiste de um equipamento com determinado número de portas, capaz de atender este número de estações. No caso de extensão, compra-se mais um equipamento e o empilha, conectando-o com o anterior, e a pilha funciona como se fosse um único equipamento. A interligação ocorre através de uma porta específica para o empilhamento, o Stake, e cada fabricante possui um tipo de interface própria, a qual possui velocidade de transmissão maior que a velocidade das portas de conexão. Neste caso, o empilhamento pode ser feito apenas entre equipamentos de um mesmo fabricante. Desta forma, os hubs assim empilhados, tornam-se um único repetidor. O empilhamento é mais eficiente do que o cascateamento, porque não ocupa as portas frontais para a conexão, aumentando com isso a quantidade de portas disponíveis para os equipamentos da rede. No cascateamento, a interligação se dá através de uma porta de um equipamento com a outra porta de outro equipamento, sendo que a largura de banda fica limitada à velocidade da porta. As regras para cascateamento dependem das especificações dos dispositivos, porque nesse tipo de ligação, à medida que vai se cascateando, a performance da rede vai caindo. Alguns fabricantes limitam-se em 5 metros o comprimento máximo do cabo TP, que conecta os hubs com velocidades até 100 megabits por segundo. Também dentro das limitações impostas por cada fabricante, é possível interligar equipamentos distintos de marcas distintas. O cascateamento é muito prático e barato, mas pode ocupar portas que poderiam ser usadas para conectar outros equipamentos da rede, além da velocidade, que você fica limitado àquela velocidade da porta. Vou te dar um exemplo. Vamos supor lá, você tem um hub de 100 megabits. Se você está com 10 usuários conectados usando esse hub, cada porta, você está com 100, cada porta vai receber 10 megabits de velocidade. Se você tiver dois acessando, cada porta vai ter 50 megabits de acesso. Quando você faz o cascateamento, a velocidade do próximo hub vai ser relativa àquela porta. E dependendo desse tráfego, a porta vai ter uma velocidade pequena que vai ainda ter que ser compartilhada. Por isso, com o cascateamento ali, apesar de ser prático, fácil, dependendo do número de portas que você esteja utilizando, a sua velocidade vai lá para baixo. O hub não processa dados, apenas ele vai estender o meio físico repetindo o sinal para todas as suas portas. Por isso, é um dispositivo de camada física. Quanto mais estações existirem em um segmento, maior será a chance de colisões. Para solucionar esse problema, segmentam-se as redes locais em domínios de colisões menores, utilizando os switches. Então, os switches foram desenvolvidos para uma melhor performance dos hubs. E nós vamos ver isso nas próximas aulas. Sobre hub, era isso que eu queria falar para vocês. Na próxima aula, Bridge. Te espero lá. Tchau.